Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço o falso crivo ou crivo sem corte que são esses furinhos no tecido. A lista de materiais vou deixar na descrição do vídeo. Para fazer este bordado geralmente eu uso a linha na cor do tecido ou uma cor muito próxima. Aqui vou usar um fio da linha de meada dobrada ao meio, deixando uma argolinha na outra ponta, deste jeito. Vou começar nesta parte, pulo um furinho e passo a agulha de um furinho ao outro, deixando um no meio e passo a agulha pela argolinha. No mesmo furinho que comecei, passo a agulha para cima, também deixando um furinho de espaço no meio. Passo uma vez e passo mais uma vez. Dou uma puxadinha para formar o furinho, agora vou com a agulha para o lado, sempre deixando um furinho um furinho de espaço. Agora com a agulha para cima, uma vez e mais uma vez. Então vai trabalhar deste jeito, para o lado somente uma vez, porque quando volta a linha já vai ficar dupla. e para cima faço uma vez. Se quiser que fique com a linha dupla, é só fazer duas vezes para cima também. Mas como o que tem que aparecer são os furinhos, eu não vejo necessidade. Fica a critério de cada um, pois a linha mal aparece. E mais para o final do vídeo, vou mostrar também com uma linha mais escura e mais grossa. Chegando nesta parte, vou trabalhar com a agulha para cima. E mais uma vez. Agora neste furinho, eu passo a agulha para o lado avesso. Viro o bordado. E vou passar com a agulha por baixo dessas linhas trabalhadas. Só para não deixar uma linha esticada aparecendo do lado direito. Volto com a agulha para o lado direito, neste furinho do meio. Viro o trabalho para facilitar e vou continuar fazendo a mesma repetição. Deixo um furinho de espaço. E neste furinho, passo com a agulha para o lado. E vou passar com a agulha para o lado. E agora com a agulha para cima, uma vez. E mais uma vez. Novamente para o lado. De novo para cima. E mais uma vez para cima. Como as explicações já foram dadas, vou deixar o vídeo um pouco acelerado. Para que eu possa mostrar todos os detalhes deste bordado. O link dos vídeos anteriores e a lista com as minhas redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo. Chegando nesta parte, passo a agulha para o lado avesso. Viro e passo com a agulha por baixo das linhas trabalhadas. Voltando com a agulha no furinho do meio. E dando sequência, fazendo a mesma repetição. E mais uma vez, vou acelerar o vídeo para mostrar a volta completa. E enquanto mostro, quero aproveitar e mandar um abraço especial para Marilda Seco Guedes, de Sales Oliveira, São Paulo. Rosa Esther Lefian, da Argentina. Ângeles Godines, do México. Rosângela Mendonça, do Rio de Janeiro. Jussara Fernandes, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Beatriz Lima, dos Santos, de São Cepé, Rio Grande do Sul. Leda Trindade, de Descoberto, Minas Gerais. Érica Silva, de Salvador, na Bahia. Ianina Guiton, de Lima, no Peru. Camila Pinzon, da Colômbia. Nancy Aparecida, de São Paulo. Laura, de Água Doce, Santa Catarina. Célia Aguiar, de Caetité, na Bahia. Maria Teixeira, de Recife, Pernambuco. Maria das Graças, de Belém, Pará. Tayana Carvalho, de Salvador, Bahia. Eloísa Volpini, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Panda Prada, da Colômbia. Recebam o meu abraço especial e muito obrigada pela participação de vocês. Participe você também, deixando nos comentários o seu nome e o lugar onde mora. Agora é só terminar este pedaço que falta e eu vou mostrar duas opções de arremate. Terminadas quatro partes, passo a agulha para o lado avesso, viro o trabalho para o lado avesso e esta é a primeira opção de arremate. Passo a agulha pegando uma trama do tecido por baixo das linhas trabalhadas. E em seguida, passo por baixo de outras tramas do tecido. Se quiser, também pode dar um nó bem pequeno por baixo destas linhas trabalhadas, porque não vai aparecer. Em seguida, é só cortar bem rente ao bordado. Já adiantei, já fiz o ponto crivo nesta outra flor. E agora, vou mostrar a segunda opção de arremate, sendo esta a que prefiro e uso. Passo com a agulha por baixo da linha do próprio crivo que já trabalhei, passando algumas vezes até que ache que está bem firme. Se quiser, também pode passar por baixo da trama do tecido. Aqui, somente por baixo da linha. E aqui, passo por baixo da trama também. Deste jeito. Mais uma vez. E corto com a tesoura bem rente. E o avesso vai ficar assim. E este é o lado direito do bordado. A próxima parte do bordado, vou começar nesta parte que marquei na foto, porque já sei a medida do tecido. Mas, como todo bordado, deve começar nesta parte do meio, para não dar erro no final. Depois, faço um lado. E, em seguida, o outro lado. Isto porque cada toalha tem um tamanho diferente. Aqui, já adiantei, fazendo esta primeira parte. Comecei aqui, porque já sei o tamanho da toalha. Depois, fiz o outro lado. Estes detalhes em cima e embaixo, e também na lateral. Agora, vou fazer a outra parte. E, contando a partir deste furinho, seis furinhos para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marco com a agulha. E, pulando um furinho, deixando um furinho de espaço, passo a agulha de um furinho ao outro. E passo a agulha pela argolinha, dando o nó. Esta parte é igual à que foi feita no início do bordado. Vou começar do mesmo jeito, trabalhando com a agulha para cima, uma vez, para cima, duas vezes, e para o lado, uma vez. Sempre deixando um furinho de espaço. Vou continuar com esta sequência, até chegar na metade do bordado, e volto para mostrar a continuação. Compartilhe este vídeo à vontade, nas suas redes sociais, e também pelo WhatsApp, e adicione aos seus favoritos. Já terminei fazendo esta parte, e vou terminar este ponto, até chegar na metade do trabalho, que é esta linha do meio. Faço mais uma vez, para cima, para o lado, que é a linha do meio. E agora, para inverter e fazer o outro lado, faço agora com a agulha voltada para baixo, invertendo o lado, e dando sequência até terminar a outra parte. Como agora é só repetição, volto em seguida para mostrar o final, e como arremato. Chegando na parte de cima, vou finalizar fazendo mais uma vez, para baixo. Agora, para o lado, sempre conferindo se está na mesma direção, e passo a agulha para o lado avesso, e faço o arremate da mesma forma, como já mostrei. Para fazer o próximo desenho, vou contar oito furinhos a partir deste, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, marco com a agulha, e vou repetir a mesma explicação dada. Aqui, já adiantei o bordado, que é esta mesma parte, onde fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras de furinhos. E agora, vou mostrar como que faço para virar. Aqui, já tenho sete carreiras de furinhos, vou trabalhar estes últimos pontos, e, chegando aqui na parte do meio, faço uma vez para cima, e, a partir deste furinho, vou inverter para o outro lado. Vou pular este furinho, e voltar com a agulha no furinho do lado, deixando este furinho no meio. E, para dar sequência, vou virar o meu bastidor, para facilitar o bordado. Agora, é só continuar, seguindo as explicações que já foram dadas, passar a agulha para o lado avesso, e fazer o arremate. E, vou acelerar mais uma vez, até completar todo este bordado. Mande foto dos seus trabalhos, usando qualquer vídeo deste canal, e participe do próximo clipe, dos inscritos no canal. Basta mandar as fotos, através das minhas redes sociais, ou pelo e-mail, que vou deixar na descrição do vídeo. Terminada esta parte do bordado, é bom sempre conferir, para ver se está na mesma direção, passo a agulha para o lado avesso, e faço o arremate. Para fazer este bordado menor, também vou contar oito furinhos de espaço, e continuar seguindo as mesmas explicações, que já foram dadas. Espero ver o seu joinha, o seu like é um incentivo para o próximo vídeo. Chegando nesta parte do meio, vou virar o bastidor, para facilitar o bordado. Terminado este bordado menor, passo a agulha para o lado avesso, para fazer o arremate. Agora, é só repetir estes detalhes de baixo, na parte de cima, em seguida faço esta parte, e também da lateral. E o bordado completo, vai ficar deste jeito. E nesta foto, mostro o detalhe da lateral, e da parte do meio. Lembrando, que este bordado, pode ser distribuído, da maneira como desejar. E agora, quero mostrar com uma linha mais grossa, para ficar melhor de visualizar. E se ainda ficar com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, e receba todas as notificações. Espero que tenham gostado, um abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho